Tive mais de 50 reprovações, algumas delas por uma questão. Foi muito difícil, mas continuei e fui aprovado em 12 concursos. Essa é a minha história. Meu nome é Anderson Lima, fui aprovado para defensor público do estado do Pará e do estado do Piauí e sou aluno do GRAM. Sou nascido e criado aqui em Brasília, sempre estudei em escola particular. Com 16 anos eu fiz o meu primeiro concurso público incentivado pelo meu pai para a maquinista do metrô e reprovei. Com 17, comecei a fazer concurso para carreira militar junto com o meu irmão. O primeiro concurso que a gente fez foi para o corpo de bombeiros, nós dois reprovamos. E em seguida saiu o concurso para a polícia militar e meu irmão foi aprovado. Um fato que me marcou muito é que uma semana antes da gente fazer a prova, e aí eu virei para o meu irmão e falei assim, vamos malhar para a gente desestressar um pouco, relaxar. E ele virou para mim e falou, olha, se nessa uma hora que a gente for malhar, eu ganhar uma questão, já estou satisfeito. E eu não levei com tanta seriedade aquilo e fui malhar. E eu reprovei por uma questão. Após eu reprovar nesse concurso, eu fui aprovado para a Engenharia de Redes, na UNB, para ingressar na UNB por meio do vestibular. Enquanto eu estava no curso de Engenharia de Redes, eu decidi retornar o meu estudo ao concurso público. E aí eu falei com o meu pai, olha, eu vou fazer o concurso, quero fazer o concurso do Tribunal de Justiça, isso nos idos de 2006, 2007. E ele falou, olha, eu só vou ter condições de pagar um curso. E ele pagou esse curso, eu me dediquei ao máximo, a ponto de eu não ir mais às aulas da UNB para estudar para o concurso. Graças a Deus, foi a minha primeira aprovação, foi para técnico judiciário do Tribunal de Justiça. Sendo aprovado no concurso do Tribunal de Justiça, fiz minha faculdade de Direito e iniciei meus estudos para analista judiciário. Quando eu fiz o concurso para analista, eu fiquei na posição 260, chamaram até 210, 220. E como eu já era técnico, já era do órgão e fui aprovado, mas não fui chamado, aquilo me marcou muito. Aí eu tive a sorte de um ano depois o Tribunal de Justiça lançar outro concurso para analista judiciário. E ali eu consegui a aprovação para analista judiciário. A partir desse momento eu decidi estudar para um concurso de uma dificuldade maior, que era de magistratura e defensoria pública. Foi nesse momento que eu colecionei as maiores reprovações que eu tive. Muitas vezes eu era reprovado por 005, 002, eu não estou falando de um décimo, é de 002. E aquilo mexia muito comigo. Então, de 2016 a 2019, eu me dediquei ao máximo, sabia que eram concursos com dificuldades maiores, que exigiam muito mais do candidato. Só que veio a pandemia. Quando entrou a pandemia, em 2020, a minha sogra, mãe da minha esposa, ela fazia um tratamento para câncer. Então, durante o período de 2020 todo, minha sogra residiu com a gente. Mas em 2021 ela veio a falecer. Eu não tive mais forças para estudar para concurso. Eu não estudei em 2020. Mas, como diz na Bíblia, tudo tem seu tempo. Eu tive o meu tempo de chorar, tive o meu tempo de luto. E, graças a Deus, eu recuperei as minhas forças por volta de setembro, outubro de 2021. Após o falecimento da minha sogra, eu sabia que eu precisava um pouco mais de impulso para retornar à minha rotina pesada de estudos. E coincidiu de o GRAM lançar a assinatura ilimitada. Então, quando eu tive acesso a todo aquele material de excelente qualidade, eu vi que eu poderia utilizar as videoaulas ou os PDFs para melhorar meu estudo até então e alcançar a aprovação que acredito ser essencial para a minha jornada. Sempre tive o apoio da minha mãe, que me dava sabedoria diária e força para continuar lutando, e da minha esposa. E teve um dia que ela me chamou, olha, o professor Aragonê, ele está dando dicas aqui para alunos que irão fazer segunda fase para concurso de membro. Seria interessante você dar uma olhada. E eu lembro que o Aragonê contou a história dele, falava que ele tinha várias aprovações também. E o motivo era muito simples, porque ele não escrevia o feijão com arroz. Ele estava sempre atrás da exceção e o básico ele não colocava no papel. E ali eu me vi, opa, eu cometo esse mesmo erro. Quando eu fui fazer a prova para defensor no Pará, eu estava um pouco nervoso, porque na primeira fase eu pedi um Uber, o pneu do carro do Uber estourou. Então eu cheguei faltando cinco minutos para o fechamento dos portões. Quando eu fui fazer a prova oral, eu já tinha um trauma com o Uber no Pará. Então eu fui bem antes. Só que ao me antecipar para o local de prova, na Pará, a prova oral, eu fiquei muito nervoso. E ali eu fui conversando com outros candidatos, tentando relaxar um pouco. E isso foi essencial para o meu desempenho. Me recordo que eu fiz a prova oral em abril. E Deus me deu um grande presente que eu descobri minha aprovação e minha mãe estava ao lado. Eu estava num carro com minha mãe. Estava no banco do passageiro e quando eu descobri, ela estava ao lado. É um momento que eu irei guardar comigo. Eu ainda não sei meu local de lotação como defensor público no Pará. Muita gente me questiona se eu ainda irei continuar estudando para a magistratura. Mas eu irei me permitir dar um tempo para a família, minha esposa, curtir bastante esse momento, para depois, se for o caso, retornar aos estudos. Então, nesse processo de estudo, que começou por volta de 2003, 2004, até hoje, agosto de 2022, eu tive mais de 50 reprovações e 12 aprovações em concurso. E, graças a Deus, consegui vencer com a dificuldade de todos eles. O que eu acho essencial para a aprovação é um planejamento de estudo, aliado a bons materiais. E, ainda que você esteja no caminho certo, isso levará um tempo. Tem gente que passa no primeiro, no segundo concurso, e tem gente que, como eu, vai passar depois de várias reprovações. Cada um tem sua história, uma não é mais digna ou melhor do que a outra, mas o importante é você se dedicar e acreditar que o caminho da aprovação é um planejamento de estudo adequado, aliado a bom material que o GRAM Cursos Online oferece. Meu nome é Anderson Lima, eu fui aprovado para defensor público no estado do Pará e do Piauí. Eu sou o GRAM e todo mundo pode. Eu sou o GRAM Cursos Online do Pará e do Piauí. Com mais de 50 reprovações em concursos públicos, algumas por dois centésimos, aprendi a não desistir. Com a ajuda do GRAM, obtive 12 aprovações. Meu nome é Anderson Lima, aprovado para defensor público no estado do Pará e do Piauí. Eu sou o GRAM e todo mundo pode.